Não sou bom rimando, mas vou tentar foda-se Aí, na moral, não vai ser bem, você pode ser rei lá da puta que pariu Não tenho medo de você Aí, pode ser rei lá da puta que pariu Mas minha família é mais de 60k, parceiro Eu sou chefe da puta Luz Rio Mando aqui na sessão, parceiro, sem diferente Na moral, volta pra rimar, depois de reconstruir seu dente Ganhou dinheiro, mano, parceiro, não proceder Se eu ganhar a batalha, parceiro, eu pago um dentista para você Porque, mano, na moral, que eu chego, mano, no frio Querem pensar merda de mim, foda-se, sou o Molina MD Tô aqui, na moral, na garra Porque a rapaziada não para, tá ligado? Meu parceiro, tô chegando no pistola, parceiro, mano Agora eu vou tirar ele meio dentro da cara aí Na moral, que eu chego no só caminho Vim com minha família, mano, tô sem limite, mano Não pio no tanque sozinho Aí, na moral, que eu chego, parceiro, mano, sem escola Eu tô mesmo batalhando com você, papo retubando Gostei do som lapando com o Nego Grama Compartirei na Plutólogos, fiz a minha parte de humildade Agora eu quero ver vocês chegarem aqui e fazerem o pistola de verdade 45 segundos, direto de resposta, missi, pai, o que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Aí, aí, bacarão de bandido, bacarão de bandido Sangue! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Cê é dono da Plutólogos, maneiro, até caiu uma lágrima Cê é dono da página, mas eu que sou o ícone Tá ligado, vagabundo, até caiu uma lágrima Agora eu vou te pedir agora, parceiro, cê não tem índole Eu vou rimar um pouco, mas vitória é o intuito O pouco que eu faço cê rimar seria muito Então pegou a visão, cê é o Molina Cê tá batendo de frente, presente com o banho do Catarina Aí, na moral neguinho, agora na moral é que cê treme De que adianta ser um dono e eu ser um meme? Aí, pegou a visão, meu mano, aqui nessa batida Fala a verdade, você me usa pra ganhar curtida Cê joga pra fazer ela crescer Cê sabe que na rima que nós vai desenvolver Aí, agora que sua casa cai, se administra a página Desde o início, quer curtida comigo e com samurai Alimentando treta, mais feio que o capeta Meu mano, cê nunca viu uma buzeta Aí, você é da putona dos crio A página é putona Mas de podologia cê não entende Nenhuma xota, cê não viu? Uuuuuuuuuuuu Segundo round a MC Fael, 45 segundos Matam ele! Falou que não transa! Chamou o Dizalto Cego Ei! Tá ligado a jogar quando você cai? Bateando de frente comigo, cê não aguenta Vai tentar mandar o seu flow bolado Mas você sabe que na rima a pesada você não sustenta Cê cruza o braço, cê para, me olha, cê fica pensando que é que eu tô rimando Cê vai tentar bater de frente, mas você não vai aguentar quando eu mando ver ficando Você é a dona lá da página, você até já tá me citando Só não deu depois do que eu falar, por favor, da rima você não vai estar chorando Na moral, meu mano aqui, agora cê vai ter um infarto Cê vai ter um infarto Explica agora o vídeo que saiu na página, você e o negão trancados indo no quarto É revisão, tá ligado que eu vou fazer a sessão? Na moral, é que eu não tô maduro, o negão acende o flash porque eu não tô te vendo no escuro Tá ligado, mano, seu vídeo tá explanado Depois cê quer gastar os amigos, depois cê vai falar que é o de que come viado Tá ligado, mano, também foi esse papo, tá ligado na rima, você é fraco Agora cê cruza o braço, cê postou na página lá mesmo Molina, MC, maior, cabaço 45 segundos de reto de resposta, MC Molina Aí, 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 geral, é assim, é assim Aí, tu falou de negão, rima até amanhã, prefiro você que foi ter um North Foot trancado com maçã Aí, eu te falo, na moral, seu MC, você quer me gastar, mas você come pra mexer Aí, na moral, que eu falo pra você, você começou por 10 reais e ele não era troco pra você Aí, na moral, falo pra tu, você não brinca de blink-du, você brinca de blink-da-o-cu Eu faço um Freestyle, eu vou te gastando Eu tô da Putologos, mano, eu chego aqui improvisando Você que é burro, parceiro, não proceder Eu posto imagem, você não me dará dólar pra você e ainda ganho dinheiro pra você ver Eu vou te gastando, tá? Eu embolei, mas tá ligado, meu parceiro, eu tô chapado, eu sou sensei A plateia pode criticar, mas eu tô aqui pra gastar Eu chego no Freestyle e mando aqui pra improvisar Eu ganho dinheiro na Putologos, parceiro se acostuma Eu uso sua imagem lá à vontade, você não ganha porra nenhuma Enquanto eu tô ganhando, você fumando gif, tu tá ligado, mano, que minha rima é de elite Na moral, parceiro, eu rima até amanhã Posto a imagem desse otário e hoje eu só compro massa de gudan Barulho pra batalha! Tá registrado, tá registrado Que aí, rapaziada, vamos dar a moral pros MC aí, pra colar, fizeram um bagulho aí Barulho pra batalha, na moral Vai tomar um processo? Vai tomar um bagulho aí Aí, pô Já vou chegar no primeiro recorde, na moral MC Fael e MC do Putologo Barulho MC Fael do Catarina Barulho do Putologo Barulho MC Molina Barulho Fael Barulho Fael Barulho Molina Vamos fazer o seguinte, não, não, tá todo mundo morto pra caralho Barulho MC Fael Barulho MC Molina Fael pra próxima fase